E quem vai conversar conosco no dia de hoje é um jovem missionário redentorista, o padre Anísio Tavares. Anísio, que prazer tê-lo no Forte na Fé, Anísio! Prazer é meu, irmão Viveiros, muito obrigado pelo convite, minha saudação a você, meu bom confrade, que conheço desde a convivência vocacional, quando comecei o caminho redentorista, minha saudação também a você, telespectador da TV Aparecida. Padre Anísio, nós hoje vamos conversar sobre Santo Afonso e a família de Santo Afonso e um pouco sobre família. Eu queria começar perguntando para você, o padre Anísio, qual a importância das famílias para a igreja? Que pergunta é importante? Fale pra nós. Essa pergunta é fundamental, irmão. O Papa Francisco, atualmente, tem manifestado grande preocupação para as famílias, dirigindo diversas mensagens para as famílias do mundo todo. E no último documento que ele escreveu sobre as famílias, após o sínodo de 2015 e 2016, especificamente sobre a família, ele disse uma frase muito bonita, no documento Amores Letícia, número 31, O bem da família é decisivo para o futuro do mundo e da igreja. Futuro do mundo e da igreja. Quando a gente pensa, irmão, em família, nós estamos falando da sociedade, nós estamos falando da igreja, nós estamos falando do nosso mundo, dessa humanidade que vive na casa comum, e estamos todos juntos, né? Então, a família é importante para a sociedade. Importantíssimo. Mas a gente costuma dizer que é a célula fundamental da sociedade. Todos nós levamos para a nossa sociedade, em que vivemos aquilo que nós experimentamos nas famílias. E a família é o nosso apoio, né? É a nossa base, onde nós saímos. Então, esse valor importante que a família encontra aí, no coração da sociedade e no coração da igreja. Às vezes eu digo, Padre Anísio, nossa, eu acho que um grande presente que eu ganhei de Deus é a família. Eu tenho muitos irmãos, né, Padre Anísio? E a gente tem um relacionamento muito gostoso, muito bonito, muito fraterno, graças a Deus. E ter uma família, eu acho que é um grande dom, um grande presente que eu tenho. Você também, né, Padre Anísio? Sua família, né? Eu também, irmão. Eu sou de uma família relativamente grande. Somos em seis irmãos. Eu sou caçula. Diz que caçula é mimado, mas eu não concordo muito, não. Nasci, né, numa família muito unida. Meus pais, né, sempre nos transmitiram bons conselhos, boas lições de vida, bons testemunhos. E também nós, entre irmãos, nós somos muito unidos. Hoje, a mãe já é falecida, o pai faleceu no ano de 2021. Então, entre nós, irmãos, mantemos a união, essa intimidade, né, de conversar, de partilhar a vida, buscar ajuda. Então, a família, realmente, irmão, é um presente pra nós. É um dom de Deus. Você disse que a sua família é numerosa. São seis irmãos? Seis irmãos. Somos em seis. Eu nem vou dizer da minha, porque nós éramos em quinze. Quinze? A minha ficou pequena agora. A sua ficou pequena, viu? Padre Anísio, nós estamos conversando aí, então, sobre a família de Santo Afonso, nosso pai fundador. Quando você falando em família, nós estamos falando de origem vocacional, né, Anísio? Porque é da família que nascem as vocações. Fale um pouquinho da família de Santo Afonso. Justamente. A família de Santo Afonso está localizada num tempo e num espaço, como todas as nossas famílias, né, irmão? Então, a família de Santo Afonso está ali, no contexto do finalzinho do século XVII e todo o século XVIII. Está lá no sul da Itália, no reino de Nápoles. Nessa época passada, um pouquinho distante de nós na história. E uma família muito importante naquela sociedade. Costuma-se dizer, irmão, que não era uma família rica, não. Mas era uma família nobre. Não sei como que a gente poderia classificar bem isso. Sim, sim. Mas quem estuda a vida de Santo Afonso diz que não era uma família riquíssima, mas era uma família de posses, era uma família nobre. Tradicional. Tradicional, justamente. Ali, naquele contexto de reino de Nápoles. Então, o pai de Santo Afonso, que se chamava José, o nome do pai de Santo Afonso, ele, então, transmite para nós essa figura importante de um pai muito presente. De um pai que realmente transmite para os filhos tudo aquilo de valor que tem. E também a mãe de Santo Afonso. Então, José de Ligoro e Ana Cavalieri são os pais de Santo Afonso. Ele era militar, então ele parava pouco em casa, o pai. Mas a mãe, a dona Ana Cavalieri, transmite para os filhos os valores da religião, os valores da fé. É uma mãe catequista. E Santo Afonso é o primeiro dos filhos desse casal. Nasce o menino Afonso, no dia 27 de setembro de 1696. No início, finalzinho ali do século XVII. Então, nasce nesse berço, digamos assim, muito nobre daquela sociedade, irmão. E quantos irmãos Afonso teve, Anísio? Então, a família, então, agora, não está nem pequena como a minha, nem tão grande como a sua, irmão. Mas é uma família de oito. Oito, irmão. Família de oito filhos, né? A família do seu José e da dona Ana. Oito filhos. Santo Afonso é o primogênito, o Hércules é o mais novo. Então, desses oito filhos, nós temos essa configuração bastante interessante, irmão, que é bom partilhar, não é? Desses filhos, três dos filhos homens foram padres. E o mais novo, como eu disse, se casou. Inclusive, casou, ficou viúvo, casou de novo. E um filho dele foi agraciado com o nome do tio, que já era bispo na época, com fama de santidade, o Santo Afonso. Então, se chamava Afonso, um dos filhos do Hércules, que foi o que se casou. Das quatro filhas, uma faleceu, logo após o parto, era gêmea, né? Então, uma faleceu e as três foram monjas, foram religiosas. Olha que interessante, né, irmão? Uma família que cresce num berço muito religioso e que segue, podemos dizer, todos, né? Esse caminho da fé e da consagração de vida. O mais novo na vida matrimonial, que nós hoje sabemos que é uma vocação também, uma vocação importantíssima para a igreja. e os demais na vida religiosa. Então, o Santo Afonso, são três padres na família e três religiosas. Justamente. Benza a Deus, rapaz. José... Casado e uma faleceu, logo criança. Que coisa bonita. Ô, Padre Anísio, então, quer dizer, essa casa de Santo Afonso, na verdade, era um pequeno seminário. E como é que se desenvolveu aí a história vocacional de Santo Afonso? Pois é, Santo Afonso, ele é o primogênito. Então, nós sabemos que nessas sociedades bastante tradicionais, o primogênito tinha a responsabilidade de levar o nome da família para frente. Então, Santo Afonso foi formado com muitos professores excelentes, que davam aula na casa. Santo Afonso teve aula particular. Então, professores renomadíssimos da época eram pagos pelo seu José de Ligório para ir dar aulas para o menino Afonso. E ele tinha uma inteligência muito grande. Os estudiosos dizem que ele era um menino de uma inteligência... Prodígio. Prodígio, justamente. Prodígio. E, então, com essa formação que ele teve em todas as áreas, na pintura, na literatura, na música, enfim, todas as áreas dos estudos básicos, ele também estudou Direito, que para a época era uma profissão, como hoje também, importantíssima na sociedade, mas naquela época ainda mais. Ele participava mesmo das grandes decisões do Reino de Nápoles, ali no tribunal famosíssimo do Reino de Nápoles. Então, Santo Afonso, aos 16 anos, foi advogado, formado no Direito Civil, no Direito Canônico. Coisa que hoje, para a gente, é inconcebível. Um adolescente, doutor. Hoje, um adolescente de 16 anos, imagina, a gente pensa isso. Mas, na época, com toda aquela configuração social, sim, foi possível. Santo Afonso, aos 16 anos, formado, doutor em Direito Civil e Canônico. E exerceu uma missão muito bonita. Conta-se que, por quase 10 anos, ele exerceu essa profissão. De 1714 a 1723, ele exerceu essa função de advogado. Mas, um belo dia, triste para ele, mas belo para nós, né, irmão? Ele encontrou ali, nos tribunais, com a corrupção. Se encontrou com a corrupção. Uma causa importantíssima, significativa para a vida dele. E, no meio da defesa, ele percebe, então, todas as tramas, né? Todas, como nós dizemos hoje, as marataias, né? Então, ele perdeu aquela causa. Uma causa importantíssima. Foi a primeira causa que ele perde. Primeira causa que ele perde. De repercussão real, né? Todo o reino de Nápoles era uma disputa de terrenos. E Santo Afonso perdeu essa causa. E ele fica frustradíssimo, decepcionado. Mas, mas, a partir dessa frustração, Santo Afonso, então, se recolhe um tempo em oração, né? Fica bastante decepcionado com tudo isso. Reza a Deus e toma a decisão de seguir a vida sacerdotal. Ser um padre. Legal. O pai dele, o seu José de Ligório, que queria, apostava na vida do filho, ficou frustradíssimo. Imagina, eu queria desse filho, né? Que ele tivesse um futuro brilhante na área da advocacia, que ele levasse o nome pra frente, se casasse com uma, né? Ligasse a nossa família, outra família importante do reino, por meio do casamento, tivesse filhos. E Santo Afonso deixa tudo isso, né? E vai ser padre. Então, ele... Sim, irmão. E vai ser padre. Ele deixa toda a sua carreira brilhante para seguir uma ou outra. Não menos brilhante, mas que aos olhos do pai era, assim, uma frustração total, né? Então, o pai não queria, mas Santo Afonso insiste e vai, então, seguindo a sua vida sacerdotal ali na cidade de Nápoles, no reino de Nápoles, na cidade mesmo, né? E todo o seu processo vocacional se dá por uma preocupação, irmão. Acho que isso que é importante. Ele vai motivado pela realidade que encontra, que vê ali ao seu redor. Uma cidade que tinha muitos padres, muitas freiras, muitos religiosos, né? Religiosas, mas uma população carente do atendimento religioso. Então, ele percebe, a igreja precisa de mais ousadia missionária. E ele vai ali pelos arredores de Nápoles, funda ali as capelas da noite, que a gente costuma chamar o entardecer, onde aquele povo que vivia ali na praça, depois da correria do dia a dia, se dedicava então a se encontrar, a meditar o Evangelho, e ali ele forma pequenas comunidades, que não tinha um prédio. A gente fala capelas, mas não eram capelas montadas, eram capelas humanas. Eles se reuniam e rezavam. Então, assim começa a vocação de Afonso, irmão Guilherme. E eu quero perguntar ao Padre Anísio. Padre Anísio, que bom você, essa conversa nossa. O que Santo Afonso nos diz sobre as famílias? O que Santo Afonso nos ensina? Pois é, o primeiro ensinamento de Santo Afonso sobre as famílias parte do testemunho familiar dele mesmo, né, irmão? Então, o que nós vimos? Uma família muito religiosa, uma família que transmitiu para ele, para os demais filhos dessa família, né? Do seu José e da dona Ana, os valores da fé. Aquilo que a gente chama de igreja doméstica. Uma coisa que hoje é muito colocada pelo Papa Francisco, ele pede bastante para que se fortaleça, né, essa concepção de igreja doméstica. Então, primeiro, o ensinamento grande é esse testemunho de vida de uma igreja doméstica vivida, de fato, intensamente. Sabemos que hoje as nossas famílias vivem em tempos diferentes da família de Santo Afonso. Mas esse ensinamento é válido ainda hoje. uma família que transmita os valores fundamentais da fé é o primeiro ensinamento, irmão, sem dúvida nenhuma. Ok. Padre Anísio, o Santo Afonso era um grande devoto de Nossa Senhora e ele escreveu muitas coisas sobre Maria. Qual a importância desses ensinamentos, dessa devoção à Nossa Senhora na formação humana e cristã das famílias? Santo Afonso, ele escreveu, de fato, irmão, muitas obras, né? Ele, como nós costumamos dizer, né, ele exercia o apostolado da pena, né? Ele pegava na pena e escrevia, naquela época, literalmente, com a pena, né? Então, ele transmitiu muitos ensinamentos. E sobre Nossa Senhora, que nós vamos falar depois mais ao final, um pouco mais detalhadamente, mas Santo Afonso tem esse amor filial à Nossa Senhora e tem Nossa Senhora como mãe. Então, Santo Afonso, ao escrever o livro Glórias de Maria, ele dedica ali inúmeras reflexões sobre Nossa Senhora, falando sobre a Salve Rainha, falando sobre as festas de Nossa Senhora, falando sobre as virtudes de Maria. E acredito, irmão, que a gente pode sim destacar aqui, até selecionei um texto muito bonito de Santo Afonso, quando ele fala, de fato, das virtudes de Nossa Senhora. Então, ele destaca uma virtude, irmão, que é essencial para as nossas famílias hoje. A primeira virtude é a humildade. Humildade. Como Nossa Senhora viveu a humildade? E ele diz assim. Então, irmão, essa virtude combate a arrogância, né? Que a gente vê que destrói as relações. Então, a família onde reina a arrogância é uma família sem união, né? Uma família sem esse diálogo, sem o respeito, né? Então, a humildade, uma virtude fundamental, importante para as nossas famílias, que Santo Afonso olha em Nossa Senhora e vê essa virtude nela, vivida aí plenamente. Depois, outra virtude, irmão, que Santo Afonso destaca, a caridade para com Deus e para com o próximo que Nossa Senhora viveu, né? Então, ele diz. Passou, Maria, uma vida tão cheia de caridade que socorria os necessitados, ainda quando não lhe pediam solícito auxílio. Ele vai lembrar das bodas de Caná, ele vai lembrar da missão de Jesus que Nossa Senhora estava presente, sobretudo na cruz, irmão, aquele momento fundamental ali da vida de Jesus, Nossa Senhora sempre presente. Então, essa caridade para com Deus e para com o próximo na família é uma virtude essencial. Essa espontaneidade no servir. A gente vê entre marido e esposa, entre filhos. Quando há essa mútua ajuda, essa colaboração, a família flui, né? A vida da família vai bem. Agora, quando há isolamento, egoísmo, como a família fica fragmentada. Uma outra virtude, irmão, que eu vejo, assim, que falta muito para todos nós, de modo especial nas famílias, né? Que a gente tem que se exercitar mais. É a virtude da paciência. Santo Afonso diz. Toda a vida de Nossa Senhora foi um contínuo exercício de paciência. Tal como os espinhos, viça a rosa, viveu assim entre padecimentos contínuos, a mãe de Jesus. Só a compaixão com as penas do Redentor foi bastante para torná-la mártir da paciência. Então, às vezes, a gente diz assim, ah, me falta paciência porque minha esposa é assim, porque o meu marido é assim, porque meu filho é assim, não me respeita. Ou seja, as dificuldades me tiram a paciência. É o contrário, né, irmão? Nossa Senhora, aqui, Santo Afonso, destaca bem. Diante dos desafios, aí é que a paciência tem que florescer, tem que dar os frutos. Então, acredito que essas virtudes, destaquei essas, né? Mas no livro ele destaca outras. Acredito que estejam fundamentais para as nossas famílias hoje. Santo Afonso, ele recebe um título de devotíssimo de Nossa Senhora. E certamente ele não olhava a Nossa Senhora como alguém que podia interceder, mas como alguém que era modelo. Ele aprendeu certamente com os pais isso, né, Anísio? E propõe para nós ser verdadeiros devotos de Nossa Senhora. Porque a gente vai aprender a ser mais humano e mais espirituais com Maria. Justamente, irmão. Toda educação, toda formação religiosa que Afonso recebe na casa, né, certamente plantou no coração dele essa semente da devoção, do amor à Nossa Senhora. Tanto é que a gente vê Nossa Senhora presente nos livros, como no livro Glórias de Maria, que chega até nossos dias, né? Também nas pinturas, na música. Santo Afonso anuncia esse amor, essa devoção à Nossa Senhora, sim, como modelo de vida cristã. Não se trata de uma devoção à Nossa Senhora, só olhando para ela, mas também para nós. O que essa devoção nos faz crescer. E aqui hoje nós destacamos, né, irmão, essas virtudes de Nossa Senhora voltadas aí para as nossas famílias. Então, quando a gente cultiva uma devoção, quando nós vivemos a nossa fé, certamente é de fato para nos fazer mais humanos, mais dignos. É assim que Deus nos quer, né, irmão? Como famílias que se unem, que crescem juntos na mútuo ajuda, né? E isso nós estamos falando de comunidade, mas também dentro da nossa comunidade, na igreja familiar, na igreja doméstica também. Cultivar essas virtudes humanas à luz da fé. Agora, todo missionário redentorista tem essa característica, né, Padre Anísio? É uma das características da espiritualidade redentorista e de todo missionário ser um devoto de Nossa Senhora e, claro, um propagador das virtudes, das glórias de Maria Santíssima. Essa característica não é tão importante para a nossa vivência vocacional, né, Anísio? Justamente, o missionário redentorista, falo de experiência própria, desde o início somos formados nessa devoção filial à Nossa Senhora. Vamos ao longo da formação aprofundando, né, aquela devoção que trouxemos de casa. É bonito quando nós, né, percebemos nas nossas famílias, ainda essa preocupação de transmitir as orações básicas e a oração da Ave Maria, né, irmão, que marca o início da nossa infância ali, a Mamãe do Céu, como a gente ensina as crianças desde pequeno, né? Aí no Santuário de Nossa Senhora Aparecida, que bonito ver, né, irmão, quando as crianças passam, as mães ensinam a criança a olhar, a rezar, a levantar as mãos em prece. É um testemunho bonito. E nós, como missionários redentoristas, cultivamos isso. Levamos para o povo essa devoção à Nossa Senhora, sempre como aquela que aponta Jesus Cristo. Nossa Senhora sempre é aquela que nos mostra Jesus. Nunca chama atenção para si própria, mas sempre mostra Jesus Cristo. Então, a missão do redentorista é isso. Como anunciadores do Evangelho, como anunciadores da boa notícia, não tem como não falar de Nossa Senhora, né, irmão? Exato. Carregamos esse sinal bonito do terço no nosso hábito, mostrando a importância do rosário, né, de rezar as Ave Marias, oferecendo rosas à Nossa Senhora e, claro, oferecendo a nossa vida, a nossa família e todas as intenções que colocamos nessa oração tão simples e tão bonita. Aquilo que ela disse em Caná da Galileia, aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Quer dizer, Maria continua dizendo para cada um de nós isso hoje, né, Anísio? Agora, como é que você experimenta, como é que você está passando, você como formador dos futuros missionários aí no seminário, como é que você está passando essa espiritualidade para os novos formandos? Pois é, irmão, nós como missionários redentoristas, consagrados, nós então vivemos na família religiosa. A nossa também é uma família. Embora nós não tenhamos aí uma vida matrimonial, familiar, a partir do matrimônio, nós temos uma vida familiar a partir dos votos religiosos. E quando nós acolhemos os formandos para a nossa vida missionária, nós então procuramos, né, passar a eles os valores fundamentais da vida redentorista, da vida de fé, da vida igreja, né? Então, aqui, irmão, nós passamos todos esses valores de dois modos. Primeiro, pelo conhecimento teórico. Muitas coisas temos escrito, né, como, por exemplo, glórias de Maria de Santo Afonso, tantas obras da igreja, tantas obras de devoção escritas. Sim. Aí, nós então passamos isso aos formandos, a leitura, dedicação à leitura, para saber o que a igreja nos oferece. Agora, o principal é o testemunho, né, irmão? Acredito que a formação redentorista, além dos conteúdos, é importantíssima, e toda a formação, pelo testemunho que a gente consegue passar para aqueles que buscam a nossa vida. Então, busco testemunhar, né, irmão? Sempre, ao final de cada missa, nós nos voltamos à Nossa Senhora, temos o ícone do perpétuo socorro, que nós temos a incumbência de anunciar, e vamos ensinando esses jovens a voltar o olhar à Nossa Senhora com um olhar filial, confiante. Então, é esse testemunho. E depois, também, as orações que fazemos na vida cotidiana, demonstrar na vida esse amor à Nossa Senhora, ela como aquela que mostra Jesus Cristo. Então, buscamos uma vida cristã a partir do testemunho, desse exemplo da intercessão materna de Nossa Senhora. Padre Anísio, que coisa boa falar com você. Muito obrigado por esse testemunho, obrigado por essa participação. e que Deus continue abençoando o seu ministério de formador e de missionário redentorista. Obrigado pela presença no Forte na Fé. Eu que agradeço, irmão, e continuar insistindo, anunciando essa mensagem bonita de Santo Afonso para as famílias. Nosso tempo é curto, né, irmão? Mas muitas coisas ainda teríamos a dizer, mostrando que Santo Afonso nos ensina o valor da mansidão, da oração, da sintonia entre fé e vida. Ou seja, tantas coisas boas que esse grande santo da igreja nos deixou. E foi uma alegria estar aqui e compartilhar com vocês. Grande abraço, Padre Anísio. Meu querido, que coisa boa, hein? Todo missionário redentorista é devoto em Nossa Senhora. Se você está acompanhando o nosso programa e deseja ser um missionário redentorista, entre em contato conosco, venha propagar as glórias de Maria Santíssima. Muito obrigado pela sua sintonia, obrigado pela sua presença. Continue rezando por nós. Grande abraço, fiquem com Deus, fiquem na paz. Amém. Amém.